O Parque Nacional da Serra da Capivara é o maior registro da pré-história do Brasil. São 400 sítios arqueológicos em 129 mil hectares. O território entre as serras, vales e planície no meio da Caatinga é tão rico que ganhou da Unesco o título de Patrimônio Mundial. O Parque Nacional da Serra da Capivara tem a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas. Atualmente, ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Mas a gestão vai passar a ser compartilhada. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação desse patrimônio cultural. Para isso, foi assinado um termo de cooperação que oficializa o compartilhamento do parque. E uma reunião com a presença do Ministro da Cultura começou a discutir como será a nova administração. Essa gestão compartilhada é que você não vai precisar buscar um órgão aqui ou um órgão acolá. Você vai ter uma gestão que tem todos esses órgãos responsáveis pelo Parque da Capivara aqui presentes e sabendo das necessidades e atuando para enfrentá-las. O Ministro da Cultura também visitou o Museu do Homem Americano no município piauiense de São Raimundo Nonato. As peças mostram a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos. E o público também pode conhecer os resultados das pesquisas sobre a pré-história que fazem parte do trabalho desenvolvido no local. A chamada economia da cultura, e isso envolvendo também turismo, vai ser uma das economias que mais vai crescer. Nós estamos vivendo um mundo aí que está superando a chamada sociedade industrial, em que toda essa atividade lúdica, do lazer, a atividade cultural vai ter uma proeminência. E nesse sentido, um sítio como esse é evidentemente um destino importante para essa economia.